Eu agarro-me àquilo que disse há pouco, que é ter a capacidade de escrever rápido, e disse numa entrevista que nós lemos que tem a capacidade de se abstrair, mesmo que haja confusão à volta, consegue escrever. Quer dizer, depende, não é bem assim, porque na verdade, eu não conheço nenhum escritor que consiga escrever sem estar concentrado, e para termos concentração, precisamos de uma certa calma. Eu consigo fazer pesquisa no meio da confusão e tal, mas para sentar e escrever, realmente é preciso haver silêncio. Eu não conheço nenhum escritor que seja capaz de escrever sem ser nessas condições. Pronto, nós vamos testar, e se calhar vamos provar aqui o contrário, e a desafiá-lo para escrever aqui, nesta secretária que nós temos, e nós temos um plasma onde aparece, escrever o que quiser, um parágrafo, 30 segundos. O parágrafo pode utilizar no próximo livro, é onde quiser. Fica, fica, nós oferecemos. E escrever com a confusão que nós montamos à volta. Com a confusão? Está bom, ok. Vai ver o que é capaz de ter, se calhar, vai descobrir aqui. E vou escrever sobre o quê? Ah, eu quiser, é o que quiser, é um parágrafo. Não interessa, está bom. É tema livre. Então sente-me agora ali. Pronto, e a convidá-lo aqui, e vamos, com a ajuda aqui de algum público também, montar aqui uma confusão. Cuidado aí com a bola. Eu ponho-me aqui a escrever, hein? Sim, aqui, um parágrafo. Atenção, não pode escrever a generada que vai aparecer ali. Está bom. A nota, como vê, aparece tudo ali. Está ali a aparecer. E, então, vamos lhe pedir um parágrafo do que quiser. Se este é um jornalista. Imagina que está a guerra do Iraque. Está bom, está bom, ok. Vamos ver isso. 91, não foi? Foi 91. 91, 16 de janeiro. 16 de janeiro. Eu vi, estava em direto. Mas este senhor fala tão bem inglês. E pronto, quando quiser. Vamos lá, espera aí. Sarginho, estamos prontos com música. Onde é que estão as aspas aqui? As aspas. Ah, ok. Vamos lá. 1, 2, 3, 30 segundos. Vamos a festa. Vamos a festa. Vamos a quê? Aqui a festa. Vamos a festa. Constanhas range! É demais! Parabéns! 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 Brasil, Brasil! Brasil! Brasil, Brasil! Vou-te matar, com estas palavras e a baba a escorrer-lhe pelo canto da boca, Nilton agarrou-se ao pescoço do convidado. Se calhar, agarro-me-o dos próximos convidados, pronto, tenho mais à vontade com eles. Daqui a nada, Eduardo Madeira, Manuel Marques e o grande José Rodrigues Santos, também connosco, 5 para a meia-noite. Um pequeno intervalo, tipo coisinha de nada, voltamos já a seguir. Muito bom. Conseguiu, conseguiu.